Olá a todos, bem-vindos a mais um Mente Saudável. Gostaria de continuar a nossa série aí falando hoje sobre escolhas e renúncias. Parece que é um tema tão antigo, tão manjado, tão batido, mas que a gente precisa revisitar, porque o fenômeno que tem acontecido na sociedade digital, no mundo moderno, é que as pessoas estão perdendo a capacidade de fazer escolhas e, consequentemente, perdendo a capacidade de fazer renúncias. E é sobre isso que eu gostaria de falar, porque a gente nota aqui no consultório que está chegando aí na vida adulta uma legião de jovens angustiados e se sentindo incapazes de fazerem e de assumirem escolhas. Isso é muito perigoso, isso é muito importante e é sobre isso que a gente precisa discorrer um pouquinho. Então, qualquer adulto sabe, qualquer pessoa com a formação, com a personalidade já formada sabe que toda escolha envolve uma renúncia. Outro dia, acredito que quase ninguém me siga lá numa página de carro antigo que eu tenho, é chamado Antigo ao Móveis, mas eu estava falando exatamente disso, que o que permite que eu tenha alguns carros antigos na minha garagem é justamente não ter um carro moderno muito caro. Se eu quisesse ter um carro vistoso, um carro chamativo, um carro premium, como dizem por aí, eu não teria os recursos financeiros necessários para ter dois ou três carros antigos na minha garagem. Então, eu escolhi ter um carro mais modesto para o meu dia a dia para poder viabilizar, ter alguns carros antigos que me dão muito prazer, etc. Então, esse exemplozinho bobo é que parece que não é bem compreendido pelos jovens de hoje. As pessoas querem tudo, e elas querem tudo ao mesmo tempo e tudo muito rápido. Então, a pessoa quer ter um relacionamento, mas ela não quer abrir mão da cerveja com os amigos, do tênis no final de semana, das viagens para curtir. As pessoas, às vezes, têm filho, mas não abrem mão de uma vida de casal sem filhos, elas preferem contratar profissionais para cuidar dos filhos. As pessoas abraçam uma profissão, mas não escolhem aquela profissão de uma maneira madura. Então, fica sempre com o pé ali fora. E isso gera uma angústia enorme que acaba trazendo as pessoas para pedirem a prescrição de um antidepressivo ou de um ansiolítico. Isso é muito ruim, muito perigoso, porque quando a gente não entende a origem do problema, a gente vai cometendo erro em cima de erro. Então, muitas vezes as pessoas chegam aqui angustiadas, às vezes nem por uma questão financeira, por uma questão de escolhas mesmo, sentir que fez tudo errado, sentir que não fez o que queria, etc. porque não soube fazer as renúncias necessárias. Isso é mais marcante ainda na geração que está chegando, muito provavelmente por causa do e-commerce, por causa da rapidez das redes sociais, que faz com que a pessoa tenha a ilusão de que ela pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, as pessoas estão lendo muito pouco, embora elas leiam o tempo inteiro, mensagens rápidas, elas não conseguem fazer uma escolha de ler um artigo, um livro, uma publicação qualquer que a dê prazer. As pessoas ouvem música enquanto estão na rede social, as pessoas conversam enquanto estão olhando para o celular. Então, não há uma escolha, não há uma compartimentação da escolha. A impressão que dá é que as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. E isso se torna uma coisa muito geradora de ansiedade, porque se você quer tudo ao mesmo tempo, você tem que experimentar, você tem que vivenciar aquilo tudo ao mesmo tempo. E aí você não vai fazer nada direito. Enquanto você... Se você conversa com uma pessoa enquanto você está olhando para o celular, você não está fazendo nenhuma coisa nem outra de direito. Se você coloca uma música, uma trilha sonora para você ouvir, enquanto você está jogando Candy Crush, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra direito. E assim por diante. Tem uma série de coisas legais que a gente pode fazer, mas que são meio exclusivistas. Então, o convite de hoje é reveja as suas escolhas. Reveja como que você compartimenta seu tempo. Faça a escolha sem medo de fazer as renúncias. Se você está com sua família, esteja com sua família. Não fica pensando na renúncia, não. Se você está com seu filho, está jogando futebol com ele, está brincando de carrinho, está fazendo alguma coisa, esteja 100% ali. Abrace aquela escolha. E não fica pensando que você poderia estar ali, poderia estar fazendo aquilo outro, poderia estar não sei o que. Vai ter a hora para tudo. Mas desde que cada coisa tenha a sua hora. Senão, vai ficar muito exaustivo e vai ficar muito ansiogênico e você vai acabar caindo na tentação de achar as respostas para isso num comprimidinho, que é a pior coisa que a gente pode fazer. Está gostando do conteúdo? Inscreva-se no canal, divulguem, compartilhem. Como eu sempre falo, vamos tentar fazer o YouTube enxergar a gente. Obrigado a todos e até a próxima.